Pessoal, se liga nessa opinião do Casagrande que pra mim é que ele foi certeiro, tá? Pra mim ele foi certeiro. Normalmente na Libertadores, não sei se vocês conhecem como era a Libertadores antigamente, o time que classificava em primeiro, ele pegava o pior classificado, tá? Pra mim esse formato era justo. Hoje em dia é o sorteio dos primeiros contra os segundos colocados. E também tinha aquela questão do gol fora, por exemplo. Você perdeu fora de casa por 2x1, bastava você ganhar de 1x0 e aí você passava. Hoje em dia não. Você perdeu de 2x1 fora, ganhou de 1x0, é pênalti. E esse aqui tudo bem, tá justo. Mas ele deu uma opinião muito interessante aqui. Vamos ouvir juntos. Cara, eu vou falar uma coisa. Não existe. Peraí, eu acelerei o vídeo, né? O casão já é acelerado. E aí eu vou acelerar o vídeo? Vamos lá. Não existe jogo que não vale nada com jogador de futebol profissional. Não existe. Se você levantar uma tuba aí e falar assim, olha gente, Flamengo, Flamengo e Palmeiras, quem ganhar de vocês vai ganhar essa tuba aí. Os caras se matam. Porque tem o instinto de querer vencer. Não tem essa. Ah, não. Ah, jogo que não vale nada. É só um troféu. O que é isso? Lógico. Os caras se matam. Mas é isso não, hein? Se matam. Mas os times não eram muito bem treinados, ainda com a escultura de futebol. Eu não falei que você falou. Eu tô falando que tem muita gente que fala. Tem muita gente que desqualifica. Supercopa, recopa. Sabe? Tem muita gente que desqualifica. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Cara, é futebol profissional, gente. Eu acho que o Abel não deve ter gostado defensivamente naquele jogo lá, entendeu? Isso que eu quero dizer. Mas faz que o jogo do Flamengo e do Palmeiras foi muito completo. Pô, se você lembrar, os gols do Flamengo são todos golaços. Golaços. É verdade. E do Palmeiras também. Pois é. O Flamengo e Palmeiras, hoje em dia, se parar na esquina pra disputar uma coisa de purrinha, vão se estapear. Não adianta. É a maior igualidade momentânea do futebol. Porque vem já há três ou quatro anos ganhando tudo. Ou é um ou é outro. Não tem jeito. O Cazão, o Palmeiras fica com a melhor campanha de novo, né? Parece que é obrigatório na Libertadores. Sempre é o Palmeiras. Mesmo nos tempos que não estava tão bem, o Palmeiras ficava com a melhor campanha da Libertadores. É uma coisa que o Palmeiras sempre conseguiu fazer. E essa vantagem de jogar em casa, Cazão, de jogar em casa nas oitavas, nas quartas, na semi, é muito grande pro Palmeiras? Não, não é. Não é grande. Porque o campeonato muda, né? O campeonato mudou. Não tem mais grupo. Agora você vai jogar duas vezes e alguém vai cair fora. Tinha uma grande vantagem. A vantagem era muito grande jogar a segunda em casa quando o gol valia fora. Quando o seu gol valia fora, essa vantagem de jogar em casa em cima do jogo era enorme. Gigantesca. Você ia fora, perdia de 2x1, ganhava em casa de 1x0, você classificava. Agora não. Agora você vai jogar, você vai lá e ganha de 1x0, você vai lá e perde de 2x1, não importa, você tem que ganhar o jogo aqui. Você tem que ganhar o jogo, você tem que correr atrás. O adversário vem também, não vem tudo. Mesmo perdendo em casa, ninguém vem assustado. Você vai lá fora e ganha de 2x1, o cara vem jogar no seu campo, tranquilo. Ele precisa vencer por um gol de diferença. Não tem mais aquilo. E o Palmeiras, ano passado, foi eliminado por Atlético Paranaense em casa. Afinal, foi Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético eliminou o Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, dá moral para o jogador, ok? Fazer a melhor campanha, você vai jogar a segunda em casa. Seu time é forte, que é o caso do Palmeiras, dificilmente toma goleada quando vai jogar fora. O Palmeiras dificilmente. Não lembra tomar goleada. O Palmeiras não toma goleada, né? Pode ser que tome, mas... Nem perder, perde, né? Não é o costume de muito tempo do Palmeiras tomar 3 gols de diferença, 4 gols de diferença. Então, é uma grande vantagem por esse time ser forte, pelo treinador ser o melhor que existe aqui na América do Sul. Então, tudo isso é uma vantagem. Mas, dentro do campo, o sorteio agora vai decidir tudo. Você pode pegar aquela puta bomba logo de cara. Depois, você passa para... Vamos ver os potes? Vamos ver os potes. Vamos ver o que você fala. Isso é legal. Vamos ver quem fica no pote 1. Olha aí. No pote 1, são os primeiros colocados. Pode cair em Palmeiras e Flamengo. Posso cair em Palmeiras e Flamengo. De cara. Nas oitadas. Cara, ele tá muito certo nisso aqui, viu? Eu não tenho problema nenhum em falar que eu queria pegar um adversário mais tranquilo. Tá bom? De quem eu tentaria fugir? Flamengo, River Plate, Atlético Mineiro. É isso. Flamengo, River Plate, Atlético Mineiro. Esse trio aí é o que poderia, assim, já ser uma semi ou uma final antecipada. Jogar em casa é mínima vantagem. A vantagem é pequenininha. Você jogar com o Flamengo a segunda na Leopold. Pequenininha. Você pode pegar o de frente, ó. Pode ter outro nas oitavas. Mas Palmeiras e Flamengo é o sonho de todos os outros que estão classificados, né? Sim, sim. É Palmeiras e Flamengo. Porque é um dos dois caem. Não, mas assim, em cima dessa tese do segundo jogo de ser em casa, Palmeiras e Flamengo quebra, Palmeiras e River quebra, Palmeiras e Atlético Mineiro quebra, porque é pau a pau, gente. Eu acho que o Palmeiras é uma vantagem com os outros ali. Se pegar a segunda em casa. Mas Atlético Mineiro, River Plate e Flamengo, mínima vantagem. Eu tenho já o meu sonho de consumo. Eu só tenho. Qual que é o teu sonho? Olívia. Não quer mais nada, né? Não quer mais nada, né? O Renato Maurício Prado aí, ele é, não sei se vocês lembram, ele é flamenguista assumido, né, cara? E o que o Flamengo pegou de baba em 2021 e 2022, o Flamengo chegou na final da Libertadores nesses dois anos com o pé nas costas, vai. Vamos ser bem sinceros aqui, chegou com o pé nas costas tranquilão. O Flamengo ganhou a Libertadores do ano passado muito sossegado. Então tá na hora do Flamengo pegar umas pedreiras aí e passar as coisas mais tranquilas pro Palmeiras, né, pô? O Olívia é o... O que é o que é o que é? O sorteio é quarta. Quarta-feira. Pode cair o Palmeiras e o Bolívar de novo. Pode cair o Palmeiras e o Bolívar. É. Fla-Food. Importante essa... Importante essa regra... Gente, outro Flamengo. É, é. Pode ser. Outro Flamengo, depois a final do Carioca, depois a Copa do Brasil. Importante essa regra, pra ficar claro pra todo mundo, né, o sorteio é quarta-feira, uma da tarde, tem o sorteio da Sul-Americana, a gente tem o sorteio da Libertadores também. Não há, ao contrário do que acontece na Liga dos Campeões da Europa, da Champions, não há nenhum bloqueio, nem time do mesmo... Times do mesmo país podem se enfrentar, times do mesmo grupo também podem se enfrentar. Então, qualquer combinação aqui, do pote 1 contra o pote 2, é levado. Quarta-feira, às 13 horas, e o UOL vai transmitir. O UOL vai transmitir. Vai transmitir aqui. Eu vou estar uma hora da tarde aí comentando esse sorteio aí. Então, Renato também. Vou comentar esse sorteio aí. Pode dar Fluminense e River, por exemplo. Pode. É, tem vários contratos, Flamengo e Racing. tem vários confrontos que podem ser repetidos. Ô, Mili, se você é ali, Palmeiras, Inter, Fluminense, Atlético-Paranense, para falar dos brasileiros, né? Quem que você acharia pior de enfrentar nas oitavas? O Flamengo, o Galo ou o River? O Flamengo. O Flamengo. Sem dúvida. É? É. E você, Renatão? Ah, eu acho também que sim. Do pote 2, o adversário mais perigoso é o Flamengo. Tudo bem? O River tem muita tradição. Gente, o River tomou de 5, o Fluminense, gente. O River tomou de 5, o Fluminense, cara. Mas ganhou, já ganhou. Então, mas se fosse mata-mata, caia fora. Se fosse mata-mata, caia fora. É, mas nunca é mata-mata, né? Na hora que os argentinos perdem esses jogos aí, nunca é mata-mata. É, mas é o seguinte, né? Os argentinos, desde a final de 2019, que foi contra o Flamengo, contra o River, os argentinos não chegam à final. Só dá brasileiro na final. Eu continuo a achar que os brasileiros são os grandes favoritos. Agora, a coisinha de mel, o potinho de mel do pote 2 é esse Deportivo Pereira, né? É. Venha, Deportivo Pereira. Tem mais aquilo. Venha, Deportivo Pereira. Enfim, rapaziada, o gabarito aí, a opinião deles, eles estão muito certos, pelo menos na minha visão, né? E assim, os dois times que melhor jogam Libertadores hoje é Palmeiras e Flamengo, né? É só você olhar o domínio aí desde 2019. Não tem segredo, Palmeiras e Flamengo dominam a competição. E qual que é a parada aqui? Do mesmo jeito que o palmeirense às vezes tem receio de pegar o flamenguista, o flamenguista também tem receio pra cá. Os caras podem ficar falando eu quero as porcadas, eu quero a porcada, eu quero os porcos. Os caras podem ficar falando isso abertamente assim, mas certeza que se cair Palmeiras e Flamengo os caras vão trancar o botico também, vão ficar com medo pra pegar o Palmeiras. Então, qual que é a grande questão aqui? Cara, tá na hora do Palmeiras pegar uma chave tranquila, né? Tá na hora do Palmeiras pegar um lado tranquilo. 2021, 2022 foi cruel com a gente, bem cruel ali na sequência. Então, cara, vamos ver aí o que nos reserva. Quero saber vocês, quem que vocês gostariam de pegar nas oitavas de final? Deixa aqui nos comentários quem que você gostaria que viesse. Vocês querem pegar alguma pedreira ou querem uma tranquilidade? Deixa aqui pra gente já saber a opinião de vocês e eu concordo muito aí. Parabéns ao Cazão, ao Renato, aos caras aí, a Mili, né? Até a Mili, né? O Júlio Gomes também pelo vídeo, porque realmente isso que eles falaram faz muita questão, faz muito sentido, né? Enfim, deixa nos comentários aí o que vocês pensam. Se não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto. Tchau.